Oi gente, tudo bem? Pra quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou a Aline Albino, artista de hand lettering. E aqui no canal você encontra muito vídeo de lettering, bullet journal e DIY. Vídeo de hoje é sobre bullet journal e vamos fazer as folhas de outubro. Outubro é um mês que eu amo de paixão. Aqui nos Estados Unidos é outono, é uma das minhas estações preferidas. E é Halloween, eu não sei porquê, mas eu amo Halloween, gente. Por isso eu fiz adesivinhos gratuitos pra vocês, temático, o tema é Halloween. Ficou muito fofo! Vou mostrar pra vocês lá na mesa e vou usar eles para fazer o setup de outubro. Antes de ir pra mesa, não esquece, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. E aqui estão os adesivinhos de outubro, gente. Já tá gratuito pra vocês baixarem, é só clicar no link aqui da descrição. E olha que fofura, tema Halloween, preto e branco e craft, que eu amo. Então, esse daqui vai ser o tema que vai reger o meu mês aqui no bullet journal. Eu vou intercalar com papel craft de verdade e os adesivinhos do mês de setembro também. Como os de setembro são preto e branco, eles combinam com esse tema de Halloween. Então, eu vou continuar usando esses papeizinhos. Também tá gratuito pra vocês baixarem, o link tá aqui na descrição. Dá pra gente mesclar os dois e vai ficar bem bacana. Eu imprimi duas cópias, então eu já cortei um aqui, já tá preparado pra eu começar a aplicar no bullet journal. Eu escrevi outubro numa letra spooky e já tem um tutorial aqui no canal ensinando a fazer essa letra. Se você ainda não assistiu, clica no linkzinho que vai aparecer aqui em cima. Fica bem bonitinho. Então, já tá pronto aqui e eu vou colocar na página inicial do mês de outubro. Pra começar, eu vou recortar um pedaço aqui, ó. Rasgar, na verdade. Papel craft. E um pedacinho dos papéis do mês passado também. Vamos colocar esse. Esse daqui também combina. Fazer uma montagem bonitinha aqui. Vamos pôr mais desse lado também. Mais papel craft. Não vamos esquecer do calendariozinho. Eu não tô dando esse calendariozinho pra vocês, gente, porque não é meu. Mas eu prometo que ano que vem, pra 2019, eu faço o calendariozinho de todos os meses pra vocês colarem igual eu colo aqui, porque é super prático. Vamos colar isso daqui e aí eu vou colocar alguns adesivinhos aqui em cima. Prontinho, colei todo mundo. E agora vamos colher uns adesivinhos. Ah, tem esse daqui, ó, que é uma bandeirinha vazia. Eu vou colocar aqui e vou escrever que ele já tá marcado pras coisas que já estão marcadas no mês. Vamos colocar uma abóbora, porque, né? E vamos colocar um morcego também. E um fantasminha em algum lugar. Vamos pôr esse pequenininho aqui, ó. E vamos colar todo mundo. Vou escrever aqui, já tá marcado. Ui, quase não coube. Coube certinho. E aí aqui eu vou anotar os compromissos que eu tenho no mês. E acho que já está bom para uma página inicial, né? Ficou bem fofinho. E agora a próxima página eu vou fazer igual mês de setembro. Eu vou partir direto pro weekly spread, porque eu não uso nenhuma página antes. É só a introdução do mês e eu já começo meus weekly spreads. Então vamos pro primeiro weekly spread do mês. Esse mês é uma beleza, porque segunda-feira é dia 1. Adoro quando bate tudo certinho. Esse daqui eu já recortei. É do adesivinho gratuito, da folhinha gratuita aí que eu dei pra vocês. Tem de segunda até domingo. E um to-do. Esse to-do eu fiz uma poçãozinha. É muito fofo, né? Vou deixar o to-do aqui embaixo. Vou colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vou pegar uma washi tape pra colocar embaixo dos nomezinhos, só pra dar um detalhe. Essa washi tape é bem grossa, então eu vou usar ela nesse sentido aqui, ó. Vou cortar pra todos os dias da semana um pedacinho. O que eu gosto de fazer é colar ele aqui por cima, ó. Então a gente pode vir aqui e colocar ele por cima. Então primeiro eu vou colar todo mundo com cola bastão. E aí eu vou colocar essa washi tape em cima. Prontinho, colei todo mundo. E agora vamos colocar uma washi tape em cima deles. O único difícil é essa washi tape. Achar a ponta, pronto, achei. E aí eu vou vir colando sem muita ordem mesmo, ó. Aqui em cima. Aí eu posso vir e colar do outro lado também. Vai ficar bem orgânico. Agora eu vou delimitar os dias, porque eu não gosto quando eles ficam muito soltos assim. Eu prefiro que eles tenham uma divisão. Então vamos criar uma divisão aqui. Linhas básicas, só pra dividir mesmo. Vou fazer um habit tracker aqui no cantinho. Eu gosto de ter um pequenininho durante a semana. E agora os espaços que sobraram, vamos colocar uns adesivinhos, uns pedacinhos de papel pra ficar bem bonitinho. Eu vou colocar pedacinho de papel preto porque os adesivinhos são clarinhos. Então vamos colocar um pedaço de papel mais escuro. Vou rasgar do tamanho aqui que eu preciso. Aqui dá pra colocar um pedacinho aqui. O bom é que você nunca perde papel aqui. Você pega um pedacinho que sobrou e já encaixa ele. Pronto. Vou colocar esses três. Aí eu vou colocar esse daqui aqui. Morceguinhos aqui em cima. E um fantasminha aqui embaixo. E vamos colar todo mundo com cola bastão. Ah, sobrou um espaço aqui ainda. Vamos ver se a gente coloca alguém aqui. Vamos colocar um pedacinho de papel craft. Mais um pedacinho do preto. Hum, já acho que tá bom, né? E agora só falta colocar o dia da semana aqui que eu sempre esqueço. Segunda é dia 1 e assim por diante. Agora sim, prontinho. Então vamos lá. Primeira página, a página inicial de nosso outubro aí vai ser tema Halloween. E o primeiro, o weekly spread. Pra acompanhar os próximos weekly spreads, não esquece de me acompanhar lá no Instagram que eu vou postar a time-lapse dos próximos. Vou usar os adesivinhos. Vai ficar nesse mesmo mood aqui. Por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês usem muito adesivinho. Quem usar não esquece de me marcar no Instagram pra eu ver. Por hoje é só, um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.